Hoje nós estamos fazendo a entrega dos cartões aqui no Salão da Melhor Idade. No total são 543 famílias beneficiadas no nosso município de Alto Garças. É um programa do governo do estado, idealizado pela nossa primeira dama estadual, Dona Virgínia. Então o município fez uma indicação de pessoas do Cadastro Único e eles fizeram a seleção final e disponibilizaram essa quantidade de cartões para o nosso município. Hoje, inclusive na data da entrega, está sendo feita uma recarga de 220 reais nos cartões. Tem os estabelecimentos credenciados no município e no próximo domingo mais 220 reais que é em homenagem ao Dia das Mães. Então no total só esse mês são 440 reais que estará circulando também a mais no nosso município injetando na nossa economia local também. É importante a gente trazer esse tipo de conteúdo até porque mostra esse olhar também do governo do estado de Mato Grosso com essas famílias de todo o estado. Sim, são 141 municípios que foram beneficiados. O governador faz o programa Ser Família, eles têm a distribuição. Aí para Alto Garças mesmo nós temos o Ser Família, Ser Criança, Ser Idoso, Ser Indígena também. Hoje a gente tem um ser indígena aqui no nosso município que foi contemplado com esse benefício. Então eles fazem essa seleção também específica para cada família. E é importante a gente lembrar para quem está assistindo a nossa matéria agora que essa entrega vai até às 16 horas. Sim, hoje a gente começou às 9 da manhã, vai ficar direto até às 4 da tarde sem intervalo para o almoço para conseguir atender todas as pessoas. Bom, a gente sabe que às vezes a pessoa não consegue vir até o Salão da Melhoridade. Como que vai funcionar para fazer essa retirada de cartão, André? Então quem não conseguir vir hoje pode ir no CRAS até no dia 20. No dia 21 a gente vai fazer, devolver os cartões para o Estado. Então quem não conseguir vir hoje tem até o dia 20 para retirar no CRAS, das 7 às 11 e dá uma 5.